Vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. O IPCC, painel da ONU que reúne cientistas do mundo inteiro para analisar as mudanças climáticas, divulgou neste final de semana, em Berlim, na Alemanha, mais um boletim. Conclamando os governos do mundo inteiro a encontrar uma saída comum para combater as mudanças climáticas e suas consequências devastadoras. Este documento trata especificamente das formas de reduzir o impacto das mudanças climáticas e faz parte do relatório anual da entidade, cujo primeiro volume foi anunciado há duas semanas. A revelação mais impressionante deste relatório é que nunca, como nos últimos 10 anos, se emitiu tanto gás carbônico, apesar dos constantes alertas dos cientistas ocuparem, também como nunca, os principais meios de comunicação. O relatório, inclusive, aponta os três grandes vilões do aquecimento global. O sistema de produção de energia, a indústria e os transportes. Na verdade, o petróleo é o grande vilão. Mais uma vez, os cientistas insistem na urgência de substituir o petróleo por fontes limpas de geração de energia, como a eólica, a biomassa, leias de etanol e a redução imediata do desmatamento, pois a floresta em pé ajuda a sugar o gás carbônico. A tarefa não é fácil. A troca da fonte de energia significa custos altíssimos e vai mexer com hábitos de consumo muito arraigados. O que se quer é fazer com que a humanidade consiga chegar a 2100 com a temperatura do planeta apenas 2 graus mais quente, só que mantidos os níveis atuais de emissão. Vamos chegar a 2100 com aumento de temperatura de até 4,8 graus centígrados, com consequências incontroláveis. Sem citar o Brasil, o relatório elogia políticas de substituição de fontes de energia, como a fabricação do etanol. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil gasta rios de dinheiro no pré-sal para buscar petróleo a 5 mil metros de profundidade. Fica no ar a necessidade de uma política que possa expressar um mínimo de coerência no combate às mudanças climáticas. Essa incoerência, aliás, não é privilégio do Brasil. A Europa e os Estados Unidos também ficam de lá para cá estudando possibilidades para substituir o petróleo. E nenhum chefe de governo, nenhum, acaba tendo coragem de tomar uma atitude firme em busca de uma solução. Às vezes, eu mesmo me pego pensando sobre o que precisa acontecer para que os 7 bilhões de habitantes desta nave chamada Terra passem a respeitar os limites do planeta. Mais informações sobre o assunto? Pois não. É só enviar um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter o grande prazer de responder. Boa noite.